No vídeo de hoje eu vou te falar qual que é a melhor maneira de viajar para o exterior tendo internet no seu celular. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é, galera, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que é usar a internet pelo celular lá no exterior, quanto custa, qual que é a melhor maneira de você fazer isso. Mas é óbvio que se você ainda não conhecia o canal, aproveita, acessa e se inscreve e também não esqueça de ligar o sininho de notificação. Dessa maneira o YouTube te avisa toda vez que eu publicar um novo vídeo sobre viagem ou tecnologia. Beleza? E se você já é inscrito, por favor, não esqueça de deixar o seu like que ajuda demais o YouTube a distribuir esse vídeo para outras pessoas que também queiram saber sobre esse assunto. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é sobre a internet e um dos parceiros novos aqui do canal, que é a SkillSim, traz essa solução para você. Então bora lá para a tela do meu computador, vocês já estão vendo aí novamente o famoso elefantinho do canal Grande Boneira e aqui vocês já estão no meu site, o grande boneira.com Então, para entrar, o link está aqui na descrição. SkillSim.com SkillSim é uma operadora virtual, ela tem parceria com várias outras operadoras do mundo então você pode viajar tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para a Ásia, quanto para países aqui na América do Sul e usar o chip deles no seu aparelho para ter internet, ligação, enfim, para ter tudo o que você precisa para se comunicar de uma maneira muito mais barata do que você gastaria se você fosse, por exemplo, para os Estados Unidos e pagasse para a sua operadora, claro, TIM, Oi ou Vivo, um plano de homing. Eu vou mostrar para vocês como ela é mais barata. Então, a gente está aqui no site, um site bem bonito, bem legal. Então aqui tem uma aba mostrando como que funciona, como que vocês podem comprar esse chip. Já lembrando que quem assiste o canal Grande Boneira tem 10% de desconto, eu já vou mostrar para vocês. Aqui a gente também tem os países de cobertura, é uma lista enorme, tanto na América do Sul, quanto na Europa, quanto na América do Norte, Ásia, Oceania, África, América Central, enfim, tem muito país que eles estão e, obviamente, um dos carros-chefes, que é os Estados Unidos, é o principal deles, eles também têm. Então a gente consegue ver aqui, se a sua viagem é de até 5 dias, o valor normal é 65 dólares, baseado, obviamente, no dólar do dia. Para o Canadá e México, 75 dólares. Para a África, Ásia, Europa, Oceania e Américas, 80. E para a América Latina, o mesmo valor dos Estados Unidos, 80 a partir de 65 dólares. Então, a gente pode clicar aqui nesse primeiro, para dar uma olhada. A gente vê aqui, chip, é esse aqui que você vai receber na sua casa ou retirar no aeroporto. É um chip que já tem todos os recortes, tanto para o iPhone, no caso, se você estiver usando um iPhone Desk meio meu, ou um iPhone 5, ou um iPhone até mesmo 4, ele tem todos os recortes. Chega isso na sua casa. Então a gente adiciona aqui o carrinho e vai no carrinho. Como que você consegue o desconto? Você vem aqui, digita o código BONERA, B-O-N-E-R-A. Só clicar em usar cupom e o valor já cai 10% de desconto. Portanto, a gente tem aí 6 dólares e 50 cents, o que dá mais ou menos uns 30 reais de desconto para a galera. Depois, só clicar em finalizar o pedido, criar o seu rápido cadastro. E você pode pagar tanto no cartão de crédito, quanto no boleto bancário. E aí eles estimam por correio. Mas se o prazo estiver muito em cima, você pode encontrar as lojas físicas. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que eles têm no aeroporto. E que isso também é uma grande vantagem. Então a gente tem no Terminal 2, na área internacional. No Terminal 3, na área internacional. No Terminal 3, na parte externa. Aeroporto de Recife. E também agora no aeroporto do Rio de Janeiro, Galeão. Vocês que sempre me perguntam, para todas as viagens que eu faço, sem exceção, todas as viagens para o exterior. Principalmente no ano passado, que eu fiz muita viagem. Para a Europa, para a África, Estados Unidos, América do Sul, América Central, Canadá. A todos os lugares que eu fui. Eu não deixei de usar o chip da SkillSim. É muito tranquilo. Você colocou, você já tem o número local dos Estados Unidos. Mesmo que você vá para outros países, sempre você vai ter um número local dos Estados Unidos. E pela parceria que eles têm. Todos os países que você for, você tem pelo menos uma internet 3G. O que te salva muito para usar Google Maps, Waze, enfim. Falar com as pessoas que você precisa falar. E ter alguma maneira segura de voltar e de andar por todos os países que você for visitar. Vale lembrar que para usar o chip da SkillSim, você tem que ter um aparelho desbloqueado. Então, se você está na dúvida se o seu aparelho é ou não desbloqueado, verifica isso. E se você está na dúvida ou não, se o seu aparelho funciona dentro de outro país. E na frequência do 4G de outro país, se você tem um iPhone é mais tranquilo isso. Porque normalmente funciona. Agora, se você tem algum Android, eu recomendo que vocês liguem para ele pelo Helpdesk. Que é o telefone 11971666060. Está aqui na descrição, está aqui embaixo para vocês também acompanharem o número. Dá uma ligadinha, tira suas dúvidas. Usa o código BONEIRA para ter esses 10% de desconto. Vou deixar aqui embaixo, novamente, o link na descrição para vocês entrarem. E ó, a SkillSim é com certeza, para mim, a melhor operadora de internet fora do Brasil. Por quê? Porque se você tem algum problema, eles resolvem rápido. Eles têm maneiras de resolver os problemas rápido. Por isso, eu recomendo a SkillSim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um vídeo rápido de dica. Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau.